Bom dia, patrão. O carro já tá limpo. Tá limpo o carro? Sim. Rapaz, muito obrigado. Bora jantar comigo, bora? Não, não. Obrigado. Bora, rapaz. O que você tá fazendo aí? Vamos pra cá. Você tá aqui perto de mim? Você tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Rapaz, você tá bem, hein? Sim, senhor. Sua família tá bem? Tá. Você tá gostando, tá trabalhando pra mim? Que senhor, velho? Olha, faz o seguinte, viu? Depois avisa o vaqueiro pra vacinar os gados hoje. Certo, avisa aí. Eu vou pra cidade daqui a pouco, não vai dar tempo de falar com ele. É você e fala. Viu? O suco tá bom? Tá. Muito obrigado, senhor. Bom dia, pai. Benção. Te abençoe, filha. Bom dia. Você tá bem? Tô ótimo. Acordou agora? Uhum. Tudo bem. Bora jantar? Não. Não precisa. Você não quer jantar hoje? Não. Mas todos os dias você janta comigo, filha. Mas do lado dele? Tô incomodando muito. Não. Fica aí. Como assim do lado dele, filha? Pai, você tá sujando sua reputação. Você sabe disso, né? Sujando? Exatamente. Por quê, filha? Porque o senhor é patrão e ele é apenas um funcionário. Filha, um dia eu já fui funcionário. Sabia? E eu gostaria muito que o meu patrão naquela época fizesse o mesmo que eu estou fazendo agora. E se chama compartilhar amor. Você tem que colocar você no seu lugar e ele no dele, né? Porque o senhor é patrão e ele é apenas um funcionário. Ele pode comer em qualquer lugar. Você tem que honrar essa mesa que a gente come entre família, né? Filha, qual a diferença entre ele e eu? Financeiramente, claro, eu sou bem macio. Mas fora isso. Olha o cargo dele e olha o seu. Cargos, né, filha? Hoje eu sou presidente da empresa, enquanto ele é apenas um funcionário. E devido a isso, você acha que pode humilhá-lo? Eu não estou humilhando, estou apenas falando a verdade. Mas já que o senhor acha que o senhor é o dono da razão, né? Ô, minha filha. O mundo não é dessa forma, não. Tem muitas pessoas como você, que pensam que o dinheiro é pra sempre, o cargo é pra sempre. E na verdade não é. Nada do que nós temos hoje, filha. Celular, dinheiro, boniteza, nada desse é pra sempre. E só porque nada é pra sempre, o senhor tem que desvalorizar tudo o que você tem? Aproveita enquanto você tá viva, hein? Sabe a única coisa que permanece para sempre? Nossa história. É verdade, isso é verdade. Então que seja história, filha, de superação. Então que seja história sensacionais, história extraordinária. Não história daquele tipo, filha. Ah, ele tem um dinheiro e morrer acabou, não. Faz o que você quiser, tá bom? Tô de saída. Tchau. Filha, o que aconteceu? Meu pai de novo. E seu pai fez o que dessa vez? Sempre a mesma coisa, né? Jantando com aquele funcionário. Eu não acredito que ele fez isso de novo. Ele não tem jeito, não. É sempre a mesma conversa de humildade, blá, 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 blá. Mas pode deixar que eu vou ter uma conversinha com ele. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Ele sempre tem uma resposta na ponta da língua. Mas ele tratou bem? Tratou bem, mas... Acho que ele tava querendo mostrar pro funcionário que ele também é gente, vão dizer. Seu pai. Sempre querendo colocar pessoas que não é da mesma classe da gente na mesa. Eu falei pra ele que ele tava sujando a nossa reputação, né? E principalmente a dele. Mas ele não quer ouvir a verdade e diz que nada dessa vida a gente vai levar. Então, beleza. É seu pai sendo seu pai, minha filha. Não tô conseguindo decifrar o que ele quer. Porque, tipo, sempre é algo novo. Quantas vezes eles esperam ele trair outras pessoas. Naquele dia foi ele comendo na calçada com o mendigo. Você lembra, né? Lembro, sim. Ele não tem jeito. É boa a senhora chegar e falar pra ele, tá bom? Então eu conversa e segue com ele. Que você já tá. Eu vou conversar. Nessa vida a humildade tem que prevalecer. Aconselho pra você, viu? Tenho certeza que um dia você vai ficar rico também. Vai construir muitas coisas. Porém, seja sempre humilde. Dereck. Oi, amor. Precisa nos conversar. Que bom. Você não vai conversar? Esse que vai lá. Que história é essa? E você coloca a nossa filha pra baixo. Na frente do funcionário. Eu coloquei a nossa filha pra baixo? Sim. Não. Não. Você sempre priorizando os mais humildes. Amor, vamos fazer o seguinte. Bora jantar? Não tomo fome. Agora você quer a nossa filha pro chão, né? Aí você quer dizer que é a mim. Amor, escuta só. Minha vida hoje só faz sentido se eu ajudar as pessoas. Minha maior ajuda hoje é nem financeiramente. É dando atenção. Às vezes as pessoas precisam mais disso, sabia? Tem muitas pessoas aí desse mundão que só precisam de um abraço. Só precisa de um conselho amigo, sabe? Enquanto isso, nós desprezam. Nós valor. Ali é... Esqueça isso. E mais valor às pessoas dando atenção. Eu dou valor, mas eu sei que cada um tem seu devido lugar. Já eu não. Eu não. Hoje eu tenho muito dinheiro, mas gosto de estar ao lado das pessoas mais humildes do que das pessoas ricas. Hoje eu tenho muito dinheiro. Vocês são as ideias. Sabia que nossa filha se sentiu mal? Moça, o que é isso? Isso é pra nossa filha. Sobre você também. Vocês vão aprender uma forte lição, sabia? Olha, eu perdi o apetite e vou te deixar sozinha, com essas duas conversas separadas. Funcionário? Sim? O abacaxinho dele tá pronto? Não, eu tava muito ocupado. Pois é, mas eu te pedi já faz uns 40 minutos já, né? Mas eu tava muito ocupado, senhora. Olha, você tá muito devagar aqui nessa fazenda. Mas eu fui fazer o que seu pai me mandou cuidar dos cavalos. Então eu vou pedir pra ele te despedir. Você tá querendo ser demitido? Não, senhora. Então pronto. Eu espero que você seja mais ágil daqui pra frente. Cansei de ser humilhado. Dessa vez ela me paga. Nem que eu vá preso, mas vou me vingar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.